O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Ministério da Saúde adverte. Fumar provoca infarto do coração. O que é isso? 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 E aí, você já acertou seu relógio pro horário de verão? Então aproveite e programe ele pra sábado que vem. Não perder altas horas com o Serginho Grosman. E a abertura é essa, ó. Seu fim de noite. Altas horas, altas horas. Serginho, que mulheres são essas? Vão estar participando do programa? Sim, a banda Altas Horas. São as garotas que vão estar firme constantemente e semanalmente com a gente aí. Dando alegria e também... Elas são muito feras. Mulheres, né? Vão tocar lá, vão estar firmes mesmo. Não, sim. E são todas, além de gracinhas, são todas muito boas instrumentistas. Fora elas, qual outra atração? Ah, depois eu já soltar uma. A gente vai estrear com a Rita ali. Tem um monte de outras coisas bacanas que no ar vocês vão ver. Vai ser bem interessante. O pessoal que tá em casa, a partir de que horas começa? Altas horas. Que ninguém vai dormir, né? Altas horas, altas horas. Altas horas. Depois do Supercine, todo sábado, de sábado pra domingo. Esperamos vocês. Ok, então não perca. Logo depois de Supercine. Evaristo Costa, de São Paulo. Estamos num horário de verão. Acerte o seu relógio. Daね! Smirnath! Trâmestora. Smirnath! Kaiba R evento Smirnath. Nunca me senti tão envolvida assim. Eu descobri imédia Excelente L'Oreal. A única coloração creme com tratamento de ceramida proteína que envolve cada fio. Protege tanto que eu posso usar quantas vezes quiser. Meus cabelos ficam com uma cor bonita, brilhante, que dura muito mais. E cobre os brancos. Envolva-se com imédia Excelente L'Oreal. Você também vai dizer L'Oreal porque eu mereço. Meu amor. Não tá esquecendo de nada? Esquecendo? Celular. Obrigado, amor. Quem tem BCP Link tem lembrador. Tem também BCP Help. Por favor, que eu preciso urgente. Nossa, que linda! Olha, o cartão a pessoa disse que vinha direto. E pode receber e-mails no celular. Que sorte, não? BCP Link, pra você se mover com o mundo. Foi dada a largada para a compra do seu Chevrolet. Corra! A Guaporé tem preços e condições super especiais na compra do seu zero-km e semi-novos. É isso mesmo. Preços e condições super especiais. Venha! Atendimento e serviços de qualidade com grande agilidade. Seja rápido você também. Garanta a Polyposition na compra do seu Chevrolet. Ligue agora. 322-66777 ou 2204611. Voaporé veículos. A melhor em Chevrolet. A partir desta segunda, Festival James Bond. O mais famoso agente secreto do cinema em nação, na sua casa. As melhores aventuras de 007. Uma seleção especial de filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver. A partir desta segunda, em Intercine. Feliz edição 10 para todos vocês. Um dia treino. Thank you. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Driscoll Clive R. E step-atb Gypsy. O assalto a mão armada. Que engraçado. Ah, Bob, deixa eu te fazer uma pergunta. E aproveite o resto da convenção. Obrigado. Alternativas não invasivas à terapia de redução de placas nas artérias. Orador principal, Charles Nichols. Devem fazer fila para ouvir esse cara. Falamos de Suzuka, no Japão, onde pode ser decidido o campeonato 2000 da Fórmula 1. Aqui, às três horas da manhã deste domingo, na virada de sábado para domingo, você vai acompanhar ao vivo o grande prêmio do Japão, do autódromo de Suzuka, onde tem um público fanático. Muitos japoneses que apoiam Hackney e também Schumacher. Você torce para quem? O Rubinho. E esse daqui não é japonês, ele é brasileiro, mora aqui. Você é filho de japoneses? Sou, eu não é NCI. Meu pai é brasileiro. Olha, esse pessoal todo aí brasileiro? Só brasileiro, só brasileiro. Torcendo, pessoal. Só dá brasileiro, cara. Logo, o nosso Rubinho. Tá, agora é para o título. Vocês vão torcer para quem? Rubinho, Rubinho vai ganhar o título. Não, o título Rubinho não pode ganhar. Só o Hackney e o Schumacher. Não, aí não dá, aí não dá. Tem que ser brasileiro, pô. Se não tiver brasileiro, não tem graça. Hackney, estamos torcendo para o Hackney. Schumacher, Schumacher. Schumacher, Schumacher. Olha, é mais vermelhinho. Torcida dividida. Mas como é que vai ser o couro aí? Vamos ver como é que vai ser esse couro. Rubinho, 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 Rubinho. Rubinho na cabeça. É, apesar dessa possibilidade do Brasil ser muito remota, porque o Rubinho não tem chance mais de conquistar o título aqui, pode ser para a próxima temporada, quem sabe. Agora a torcida entre Hackney e Schumacher está dividida aqui. E essa corrida você vai ver ao vivo a partir das três horas da manhã da madrugada desse domingo, na virada de sábado para domingo. O Michael Schumacher está largando na frente, tem oito pontos de vantagem. Ele é o único que pode sair aqui como campeão. Hackney, se vencer, ainda leva a disputa de título para daqui a 15 dias no GP da Malásia. Portanto, vale a pena conferir. Às três horas da manhã, aqui na Globo, o grande prêmio do Japão. Até a Rede Globo, na Fórmula 1. Oferecimento Banco Real. Cerveja Antártica Bilsen. Ipiranga. Zelda. E Nokia. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Preparado para voar? Agora, você tem mais conforto. Melhor serviço. E claro... Mais espaço entre as poltronas. A é a primeira letra do alfabeto. A primeira estrela de uma constelação. É o símbolo do ampere e do argônio. É o símbolo de proposição universal afirmativa. A é o primeiro numa série. É o artigo definido do feminino e o pronome pessoal da terceira pessoa. A não é nada disso. Aguarde. O Ministério da Saúde adverte. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. Tá difícil de fazer na vida real? Faça na internet. Com o processador 213, você participa das competições mais emocionantes. E pra quem navegar-se, você pode mergulhar na internet. Nesta terça... Você não pode perder a presença de um convidado muito especial. O craque, o fenômeno, o ídolo das multidões. Nada mais, nada menos do que... Ronaldinho. Peraí, Ronaldinho. Quem fala? Ronaldinho aqui sou eu. Ronaldinho! Nesta terça, Caceta e Planeta. O GENTE. Então, se você fosse Richard Kimball, por que caçaria um homem assim? Sem braço, armado, que diz que matou a sua mulher. Entraria na sua casa, telefonaria e aí fugiria. Isso não faz sentido nenhum. Eu devia ter sido médico. Olha esta ampliação. Homem na foto com o Sides. A camisa dele. Memorial de Chicago. É o hospital do Kimball, quero ir lá. Vai. Eu vou também, sabe? Devlin McGregor fez 7,5 bilhões de dólares em vendas, só no ano passado. Essa companhia é um monstro. 4109, prossegue a central. Cessão, a par 4109, dinheiro. Pode falar. Absolutamente. 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 A CIDADE NO BRASIL